Rapaziada, vocês já sabem, mas não custa relembrar, o melhor aplicativo de futebol é o Ano Futebol. Primeiro link na descrição, baixa aí, você não vai se arrepender. Tamo junto, bora pro vídeo. Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje Fluminense Luverdense. Eita, calma aí que o cara vai jogar tudo em cima de mim agora, peraí rapaziada. Faz isso não, faz isso não. Chuvendo pra caramba, mas hoje é dia de Fluminense. Fluminense, meu parceiro, como eu já tinha dito, Fluminense Luverdense pela terceira rodada aí da Copa do Brasil. Primeiro jogo foi 0x0 e hoje só a vitória importa, né? Se a gente empatar vai pro pênalti. Não tem mais aquela parada de gol fora de casa. Então mesmo que a gente leve o gol deles, contanto que a gente empate, vai pros pênaltis. Se a gente ganhar, ganhou, né? Passou pra próxima fase. Tá chovendo pra caramba, o jogo foi até adiado, esse jogo era pra acontecer ontem. Porém, devido às chuvas e tudo mais, acabou passando pra hoje. E mano, não tá tão ruim quanto ontem, mas ainda assim também tá muito ruim. Eu e meu pai ali no carro pegamos uma chuva sinistra. Agora já deu uma diminuída, mas ainda assim tem muita coisa alagada. Eu espero que isso não influencie tanto assim no campo quanto eu acho que vai influenciar, né? Espero que dê pra jogar um futebol mais ou menos, mesmo com essa chuva. E é isso, rapaziada. Já estamos chegando aqui no Maracanã, como sempre. Eu espero que o Fluminense ganhe hoje, porque a última vitória que eu gravei do Fluminense, blog, foi contra Cabofliense, lá na Taça Rio, se não me engano. Já faz um tempinho, rapaziada. Vamos ganhar hoje pra parar com essa parada de ficar empatando e perdendo. E é isso, mano. Vou comprar meu ingresso agora. Daqui a pouco eu volto com vocês. Valeu. Ai, rapaziada. Já estou entrando aqui no estágio. Mano, com essa chuva e do jeito que está o Rio de Janeiro, provavelmente não terá um bom público hoje. Talvez vai ter aquele número ali que estava meio ruim, né? Mais ou menos. Até 10 mil torcedores, eu acho, mano. Não passa disso. Hoje só está aqui quem é tricolor raiz, mano. Quem é raizão mesmo, vem na chuva, bota a capa de chuva, não quer nem saber. O mundo está desmoronando lá fora, só que a gente está comemorando aqui dentro, meu parceiro. E é isso aí, rapaziada. Vocês vão ver que vai estar vazio mesmo. Ainda mais nesse horário de jogo. Vocês sabem que não vem muita gente, né, mano? 7 e 15 da noite é um horário bem ruim pra quem trabalha e tudo mais. Mas é isso. Vamos que vamos. Só que a classificação hoje, pelo menos isso, né? E é isso. Valeu. Rapaziada, eu falei no máximo 10 mil, mas se der 5 vai ser muito, rapaziada. Realmente. Eu até entendo, né? Que essa chuva ficou realmente muito difícil de comparecer, mas a torcida fluminense já faz tempo também não está representando. Tinha mais policial que torcedor lá fora. Aqui dentro está bem vazio mesmo. E é isso. Fazer o quê, né? Mais uma vez a torcida não está comparecendo da maneira que deveria. Tinha mais uma vez que deveria ser muito, rapaziada. E essa noite é um horário bem ruim pra quem trabalha. Tinha mais uma vez que deveria ser muito, rapaziada. Tinha mais uma vez que deveria ser muito, eu falarei ser muito ruim pra quem trabalha. Não tem pra eu ver a canção da mulher, porque o momento que deveria ser a vida por lá. A alegria do meu coração, amor é meaningful pra quewell. O campeão é o que te vê, que não importa mais nada, vamos, vamos, tricolor. Nosso amor é incondicional, está no sangue, onde vou, vou deixar a paixão do trabalho acabar. Tricolor, eu nasci e para sempre eu vou, sei. O Zagueirão abriu para Everaldo, disparou, cruzamento, bola fechada. Vamos, vamos, vamos. Johnny Gonzalez, Colômbia, aqui ó, aqui ó, em cabeça, 2x0, vamos, pô, vamos. E começou o chão, meu amor. Para pra ver, e começou o chão, meu amor. Para pra ver, e começou o chão, meu amor. O olhar começando Tricolô 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 Vai caralho Vai pra praia Tricolô 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 Sete da segunda etapa, lançamento na frente, Luciano na cara do gol! Luciano na cara do gol! Luciano na cara do gol! pegar. Eu espero que a gente não pegue logo uma pedreira e seja um time mais ou menos pra gente estar conseguindo passar com tranquilidade. Hoje, na minha opinião, o melhor em campo foi o Matheus Ferraz, né? Que além de não deixar passar nada atrás, ainda participou ativamente na jogada do primeiro gol, onde o Everaldo cruzou aquela bola e o Johnny fez de cabeça. Luciano, na oportunidade que ele teve, também colocou pra dentro. E tá aí uma parada que eu sempre falo nos pré-jogo, sempre que eu falo aqui na live, aproveitar as oportunidades. Fluminense hoje, as duas únicas oportunidades assim claras de gol e essas duas acabaram dando gol pro Fluminense, o que é muito importante. Não ia adiantar nada a gente finalizar 15 vezes e não fazer gol nenhum. Foi muito melhor finalizar duas e matar o jogo dessa forma. O Luverdense jogou exatamente também como eu falei. Graças a Deus, de novo, uma vitória. Fazia tempo que eu não gravava uma vitória aqui pro canal. Era só derrota, empate. E tá aí, rapaziada. Muito obrigado pelo seu acesso. Já se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa aquele like pra poder me ajudar e siga aí nas redes sociais. Tem tanto a minha rede social na descrição, tanto a rede social do canal. Eu sempre posto muita coisa lá. Aviso vocês de vídeo novo, gravo o making of, respondo perguntas de vocês, troco ideia no direct. Então já segue lá e já chama aí no direct pra gente trocar uma ideia. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Força, glória e tradição. Eterno campeão. Pra sempre eu vou te amar. Força, glória e tradição. Eterno campeão. Pra sempre eu vou te amar. Pra sempre eu vá.